Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Tudo bom, senhora? Diz uma coisa, senhora, aproveitando aí, quantos cachorrinhos vai cadastrar? Olha, não sei se pode mais de um, né? Eu tenho quatro cadelas, mas um macho no pátio, né? Quatro cadelas e mais um machinho no pátio. O macho tem problema, né? Não sei que tipo de problema, ele tem problema de se locomover, né? E aí ele fica as cadelas no cio, ele fica bem louquinho, coitadinho, mas não tem como ele pegar. Mas pra evitar dele ficar ali incomodado, querendo, né? E sem poder, porque ele tem dificuldade. E aí o tratamento pra ele é bem caro, a gente não tem condições, né, de trocar. Sim, claro. Aí ele caminha todo errado, né? O que a senhora acha de uma iniciativa dele? Ah, eu acho maravilhoso, né? Que lá em Camacuã já tem isso, é muito bom, né? Sim. Vai diminuir um monte os cachorros na rua, né? Faz aqui com a Letícia. Letícia, quantos cachorros o pessoal pode cadastrar por pessoa? É dois? Dois por pessoa, sim. Dois por pessoa. E não atingindo o número X hoje de cachorro, vai ter uma provocação? Vai, a gente vai fazer novas datas pra poder cadastrar mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente conseguir, melhor, né? Ronaldo, quantos animaizinhos aí tu pretende cadastrar? Olha, nós vamos cadastrar os quatro que a gente tem em casa, né? Se vai poder fazer a castração deles ou não, a gente vai dar prioridade pros maiores, né? Pros mais velhos. Quatro animaizinhos? Temos quatro. E de vinho? E sai caro, né? É importante ter isso, porque sai caro, não é mais quatro. É não, é? Quanto mais tu tem, mais vai encarecer, né? Mas que bom essa ação que estão fazendo. Facilita um monte, né? Com certeza. E hora, querida, quantos animaizinhos vai cadastrar aí? Eu quero ver, eu tenho três gatinhas e uma cachorrinha. E duas largaram lá em casa, eu peguei uma e largaram duas. E eu já vacinei elas, só que eu não queria mais vacinar, né? Eu queria fazer a castração que é mais fácil, né? Pra gente cuidar. Vamos ver quantos, se eu vou conseguir de algum, pelo menos já me ajuda. Ah, com certeza vai conseguir, sim. Lembrando, né? Foi dito ali pela Letícia Garcia, que, não atingindo o número esperado por elas, vão prorrogar toda essa ação e ocorrerá novas datas aí no decorrer dos dias. Tchau, tchau.